E aí galera, beleza? De letra na área. E eu que nem sabia que o Aloysio Xolapa tinha jogado no PSG e muito menos que ele tinha jogado com o Ronaldinho Gaúcho. E essa história que ele contou num podcast revela como o Ronaldinho era diferenciado e foi um privilégio pra quem conseguiu ver o Ronaldinho em campo. Dá só uma olhada nessa história. O cara é mais do que um bruxo. Não tem outro, não adianta. Ele não é uma aranha, ele é espetacular. Sinceramente o cara fez Paris parar pra recebê-lo. Só era o que dava, a estreia dele no Paris Saint-Germain. O Parque do Príncipe espera seu príncipe pousar. O cara fazia a coisa. Aniversário dele eu até postei alguns gols. Não sei se vocês viram no meu coisa. Ele fazia a coisa que você dizia que mágica da porra ele fez aí. É bruxo mesmo. É bruxo. E tem lá, o povo acha que quando eu conto as coisas é mentira, não é. Nós precisava ganhar do Rennes. Rennes, de tudo quanto é jeito. Fora de casa. Então o Rennes fez 1x0, nós 1x1. E o Rennes se trancou todo. Botou os 11 e jogaram o dólar atrás. Tava difícil nós passar pela retranca do Rennes. Ele chegou pra mim e disse, calma, uma falta que é gol. Como é que é? 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 Mas como é, Rony? Ele disse, calma, uma falta que é gol. Pode comemorar que é gol. Eu cavei a falta, peguei a bola, levando. Pode ir no... Peguei a bola e dei. Ele pegou a bola e falou, comemorar que é gol. Ele pegou. Ele parecia que tinha colocou a bola com a mão. Na gaveta. Ganhamos de 2x1, golaço dele. O cara é um gênio. É um gênio, né, galera? Um gênio, um gênio, um gênio. Galera, deixa aqui nos comentários do vídeo qual foi o lance mais marcante da carreira do Ronaldinho pra você. Não esqueça também de deixar o seu like. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva aí no canal.